Os manifestantes iniciaram uma passeata em meio a gritos de apoio de outras pessoas que estavam na rua. Eles protestaram contra o golpe de Estado feito pelo Exército. Centenas de soldados acompanharam a mobilização. Este manifestante foi detido com violência. O golpe foi condenado pela comunidade internacional. Os militares dissolveram o Senado e detiveram a ex-primeira-ministra Inglakshinawatra, além de outros integrantes do antigo governo. Depois que os militares assumiram o poder, o Pentágono cancelou neste fim de semana exercícios militares conjuntos com as forças do país asiático. Segundo o Departamento de Estado, os Estados Unidos também estão revendo a entrega do restante da ajuda americana à Tailândia. Só em 2013 foram 10,5 milhões de dólares.